Não se trata de ficar discutindo quem está certo, quem está errado, quem deu o primeiro dia e quem deu o segundo. O problema é o seguinte aqui, não é uma guerra, é um genocídio que já matou quase duas mil crianças que não tem nada a ver com essa guerra, que são vítimas dessa guerra e, sinceramente, eu não sei como é que um ser humano é capaz de guerrear sabendo que o resultado dessa guerra é a morte de criança inocente.